Olá pessoal, Dunia das Cono aqui com vocês, tudo bem? Como vocês viram, agora a gente tá fazendo os vídeos tanto na versão de preço de varejo quanto de atacado, né? Eu sempre tô aqui atendendo vocês da melhor maneira possível. Então, eu vou passar aqui rapidinho, como a gente já fez nos outros vídeos, pra remeter aos modelinhos que foram no vídeo anterior. Então, se você assistiu o vídeo, a gente vai mostrar as peças com mais detalhes e aqui a gente vai passar pra mostrar exclusivamente o preço de atacado, tá bom? Então, vamos começar aqui a numeração PLG dos meninos. Essa peça aqui, R$32,72 no atacado. Essa daqui, R$33,20. Essa daqui, R$42,48. Todas essas aqui desse montinho do PLG, tá? R$29,36 quilos. Milon, R$79,90. E no atacado, R$63. R$50,84 no atacado Milon. Mais um PLG por R$36,62 da Alequides. E esse Milonzinho aqui, por R$40,82, tá? Vou mostrar agora pra vocês a numeração 1 ao 3. Começando com esse aqui, R$42,49. Mais um aqui carinhoso, R$60,46. Olha, notem. Ele era por R$92,00 no varejo. Saiu pra R$64,00. R$74,00 e agora tá por R$60,46 só pra quem compra no atacado, tá? O varejo permanece o mesmo preço. Esse daqui, R$35,80. R$66,06. Essa peça aqui no varejo originalmente custava R$113,00, tá bom? R$49,00 e no atacado R$36,84. R$40,84 no atacado. Todos esses do montinho aqui, o segundo montinho, do 1 ao 3, tá? R$56,40. R$54,86 carinhoso. R$45,88 mais um carinhoso lindo. R$52,68 e o último do 1 ao 3, R$39,88. Agora a gente vai em numeração 4 ao 8 de menino. Olha aqui, bastante coisa. Esse daqui R$96,10. Esse daqui... Melhor você vir daqui pra ajudar melhor. Ó, R$60,02. R$80,08. R$42,20 esse milão. R$97,26. R$64,96 carinhoso do 4 a 8. R$60,02. R$47,56 o milão. R$54,35. R$55,31. R$51,96. R$85,78. R$65,93. R$47,13. R$55,54. R$50,63. R$45,77. R$46,14. R$36,26. R$46,52. Agora o juvenil, tá bom? A partir da numeração 10. R$45,77. R$87,12. Até o 16 a gente tem a numeração aqui, tá? R$50,33. R$85,42. R$93,07. R$54,04. R$55,57. R$50,63. R$75,84. R$68,62. R$110,76. R$63,61. R$1,22. Tá bom? Então é isso. Esses são os preços de atacado, tá bom? Lembrando que você tem que comprar no mínimo 24 peças, sendo 3 por modelo, tá bom? Tamanhos variados. Esses preços são exclusivamente pra quem compra no atacado, tá? Então se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente tira pra vocês. E se você quiser ver o vídeo completo, mostrando todas as peças com detalhes, é só você acessar o nosso YouTube, o nosso Instagram, enfim, de onde você estiver assistindo pelo Face, que a gente vai deixar pra vocês acessarem o vídeo completo, mostrando detalhe por detalhe das peças, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.